Boa noite, bem-vindos ao canal J.G.A.R.A.D.S. Ora, como vocês sabem, recentemente lançada no ETS2 pela SCS, temos o modelo DAF XF de 2021 e eu hoje trago-vos a atualização do meu fecheiro exemplo das mesmas DAFs, da versão 2021, para incluir a possibilidade de ser sequinada também esta nova cabine, ou seja, a XF. Vou-vos passar aqui a mostrar, aqui rapidinho. Ora, rapidinho, se o meu rato não quiser falhar, apeteceu-lhe falhar. Pronto, resolve. Isto é o cuidado de não estar a utilizar um tapete, mas pronto. Ora, XF, cá está. Ora, vamos passá-lo aqui ao exemplo menu, como vocês podem ver. Ora, a opção de sequinar o veículo. Ora, vou-vos pôr aqui todos os assórios, para vocês podem ver que cá está. Sideskirt, aqui a possibilidade das três serem sequinadas. Aqui, os espelhos pintados, ou as câmaras. O parasol pintado, são as opções que podem ser incluídas na vossa skin. Aqui, todos os assórios pintáveis, aparecem a amarelo. Aqui, vai ser a cor que vocês lhes vão dar. Igualado ao cabine ou não, é igual. Aqui, tudo aparece como opção. Como vocês sabem, não existe outro tipo de opções. Os mais variados chassis, não têm peças acessórias. Logo, a principal parte está aqui no chassis 4x2 deste veículo. Como vocês podem ver. Tudo o resto, para as versões XG, cá está. A mesma coisa. As mesmas opções, que já eram incluídas dentro do fecheiro exemplo. Cá está. Como vocês podem ver. Tudo continua funcional, como já estava. Assim, funcional. E, para a cabine XG Plus, a mesma coisa. Não precisamos de correr todos os carros. Cá está. Pronto. É isto. Senhores, fica aqui a atualização deste fecheiro. Para receber a possibilidade de ser sequinada esta nova cabine XF. Espero que façam bom proveito dele. Que o utilizem bem. Foi feito de bom grado. Espero também que tenham gostado do vídeo. Façam like, compartilhem. Façam chegar aos vossos conhecimentos este fecheiro. Para quem estiver interessado em fazer uma skin para o veículo. Espero também que fiquem bem. Cuidem de vós, que eu fui. Para quem estiver conhecimentos este fecheiro. Espero ser peuple. Space Star listeningpmle for Jornada apenas no geração. Vote também. Cá está produto again.